Numa distribuição, Screen Jets, Família Torrebi. Versão brasileira, Edith Richards. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Este cara inventou o método eletrônico de ensinar a cantar. E você quer experimentar em Sunspot? Alguém aí tem uma ideia melhor? Eu não tenho. Claro, o que pode acontecer? O pior é que nada acontecer e ele continuar a cantar como atualmente. Bem, isso... Grande! Vamos, vamos pegar o Sunspot. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL